Ela é um problema para sua mãe quando ela sai e não diz quando vai voltar Ela é um problema para o seu pai quando ela sai e ela gosta sem parar Fimar quase chato, tudo que ela sonhou Essa garota tá querendo demais, quanto mais ela tem, muito mais ela quer gastar Vou esconder o cartão, não mais parcela, não tem saldo não, segura ela Sonho de consumo, ilusão, dinheiro na mão é verdadeal Vou esconder o cartão, não mais parcela, não tem saldo não, segura ela Sonho de consumo, ilusão, dinheiro na mão é verdadeal Olá, meu nome é Thiago Leonardo e você acabou de assistir uma das minhas versões Caso você tenha curtido, não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais, beijo!